É meu querido, decidi gravar esse vídeo aqui de última hora justamente por causa dessas bombas que estão saindo da internet sobre esse Homem-Aranha 3 E tem muita coisa por trás dessas imagens e desses títulos Fofo, povo bonito que assiste, esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e teorias também Sobre o próximo filme do Homem-Aranha da Marvel, sim, que tem uma discussão imensa acontecendo na internet Sobre qual vai ser o título, justamente porque 3 dos principais atores na última terça-feira Postaram títulos diferentes do filme nos seus Instagrams E é claro com imagens, e tem muita coisa que dá pra tirar a partir disso que você pode não ter percebido Sem enrolar, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer rumo a um milhão de inscritos E eu quero compartilhar meu canal de live, se você curte games o link tá sempre aí na descrição E vamos começar, né, de ordem cronológica pra explicar exatamente tudo o que está acontecendo Primeiramente, na última terça-feira, mais pra parte da noite Nosso querido Tom Holland, o ator que interpreta o Peter Parker, né, o próprio Homem-Aranha do filme Plantou a gigantesca bomba no seu Instagram Sim, ele postou esta imagem que tá aparecendo pra você Que é realmente uma imagem do filme, não é trollagem nem nada, isso é verdade Só que junto com ela, ele escreveu na legenda, né, muito feliz em anunciar o título E na imagem em seguida tem esta imagem aí Sim, eu tava em live na hora, a galera falou pra eu ir lá olhar o título E eu simplesmente olhei e falei, não, não é possível que o nome do filme vai ser Homem-Aranha Telefone de Casa Homem-Aranha Telefone do Lar ligando pra casa, tem mais sem sentido E aí que tá, depois disso não parou, alguns minutos depois, nosso querido Jacob Bellaton Que faz o Ned, um dos melhores amigos lá do Peter no filme, também postou da mesma forma No caso ele postou outra imagem, essa que tá aparecendo pra você, que é também do filme, ela é real mesmo Já já vou analisar essas imagens em separado porque tem significado nelas E continuando sobre a postagem, ele escreveu, muito feliz em anunciar o título Só que tava lá outro título diferente, que seria em português, Homem-Aranha Destruidor do Lar Aí que bugou mais ainda a galera, eu falei, é, já virou trollagem, estão zoando com a galera e tudo mais Ou é alguma campanha muito louca de marketing por trás, que é o que eu mais tô acreditando agora Passou algum tempo, no mesmo dia, foi lá a atriz que faz a MJ, a namoradinha do Peter Parker no filme, né, a Zendaya E postou também da mesma forma, outra imagem, que é essa que tá aparecendo pra você, vou analisar em detalhes depois Só que outro título, dizendo que tá muito feliz em anunciar Nesse caso, traduzindo pro português, seria como Homem-Aranha Fatia Caseira, Homem-Aranha Corte Caseiro Que é outro título que não faria muito sentido também, mas que ela postou como se fosse oficial E é aí que tá, a partir dessas postagens, lá no momento que o Jacob tinha postado O Tom Holland, que tinha postado antes, foi lá e comentou Espera, o quê? Na postagem do Tom Holland, o Jacob comentou Espera, o seu é diferente? E por fim, na postagem da Zendaya, tanto o Jacob quanto o Tom foram lá e comentaram Dizendo que agora ficou ridículo, eles precisam falar com o John, né, que é o John Watts O responsável aí pelo Homem-Aranha Sim, e a partir disso, começou a grande teoria Será que é o John Watts, lá no seu Instagram, e alguma coisa que vai revelar mais pra frente? Obviamente que teria a possibilidade da Marvel passar títulos diferentes Pra eles entrarem em confusão, mas isso é sim uma estratégia de marketing É sim de propósito eles chegarem na última postagem que é da Zendaya e eles escreverem sobre o John Watts Só que a gente precisa também analisar os títulos, né Tipo, se você me segue no Instagram, você deve ter visto a minha opinião No caso, o título que faz mais sentido pra mim é o Homewrecker, né, o Destruidor do Lar Justamente porque parece mais um nome de filme de super-herói E também, se a gente for imaginar, dá uma ideia de multiverso, né Que esse filme vai misturar os universos aí Só que desses títulos dá pra tirar muito mais do que isso E antes de eu falar sobre isso, vamos falar sobre as imagens Porque também dá pra tirar coisa Essa aí foi a primeira imagem que o Tom Holland, no caso, postou Você pode ver Peter, MJ e Ned Preste bem atenção na roupa deles Peter de blusa azul MJ com uma roupa ali meio listrada E o Ned com uma roupa ali de faculdade Com um M gigante escrito Pois é, nesse momento eles estão em um hall de algum lugar Parece uma entrada de um museu Só que algo incomum entre os personagens É que eles estão olhando pro mesmo ponto Assustados com algo que eles estão observando E este algo que eles estão observando Caso você não tenha percebido Pode muito ser o Doutor Estranho Exatamente, que tá praticamente confirmado nesse filme Porque ele que vai ser o mentor do Homem-Aranha Depois que o Tony Stark morreu E por que que nessa cena pode ser ele? Por dois pontos Primeiro, a cor que está sendo refletida no rosto deles Uma cor meio amarelada Pode ser só o sol? Pode Mas a gente sabe que os poderes, né Quando o Doutor Estranho faz aquele negócio Que são as faíscas e tudo mais São meio amarelados Então pode ser algo do tipo Mas mesmo assim, se isso não tiver nada a ver Temos uma sombra Que aparece bem na roupa da MJ ali E é uma sombra bem diferente Tipo, lugar nenhum tem sombra Só ali que tem uma ondulação Que parece uma cabeça de uma pessoa Que a galera na internet obviamente não perdoou E associou a falha que tem ali Muito a divisão do cabelo Que tem do Doutor Estranho E realmente, se você for raciocinar Parece muito ser a silhueta da cabeça dele Pode ser viagem também? Pode Mas faz muito sentido Eu não acho que colocaram essa sombra aí do nada Partindo disso, vamos seguir pra imagem Que o Jacob, o ator do Ned Postou em seguida É, essa talvez seria uma das mais misteriosas Você pode ver os três Entrando em um local Que parece muito ser um porão Subterrâneo de algum lugar Muita gente, inclusive Na hora que viu essa imagem Já associou com o WandaVision Já começou a dizer Que é o porão lá da casa da Agatha Harkness Que aparentemente é a vilã até agora Mas eu acho que aí já viajar um pouco demais Não deve ser isso Mas de qualquer forma Também deve ser algo místico Sim, pode ter muito a ver Com aquela outra cena Que eu disse que pode ser o Doutor Estranho Justamente porque Os três nesta imagem Também estão com a mesma roupa Blusa azul do Peter Blusa ali meio listrada da MJ E blusa de escola ali Do Ned Nessa cena é mais difícil De teorizar algo a mais Só que dá pra ver pelo menos Que o Ned tá com alguma tocha Alguma coisa iluminando E no meu entendimento Eles estão entrando neste local Com curiosidade pra investigar algo Vamos seguir pra próxima E última imagem que foi postada Que é da Zendaya A atriz da MJ Nessa cena talvez não daria pra teorizar Porque talvez eles estariam com roupas diferentes Né? Só que não Eles estão com as mesmas roupas No mesmo momento A única diferença é que a MJ Tirou a blusa E o Ned também tirou a blusa E aí que tá Muito provavelmente Isso pode ser uma continuação Do momento que eles estão entrando Nesse porão Parece ser dentro desse lugar De forma que o Ned Colocou o computador ali Pra poder desvendar Algum novo mistério Só que assim Qual é esse mistério É impossível também Ainda a gente descobrir Mas enfim Pelo menos são imagens muito novas E não acabou Agora vamos falar dos títulos Vamos lá Primeiramente eu quero dizer Sobre o significado De cada título Que pode ser muito Essa questão do multiverso Ter três títulos diferentes Pode significar Que vamos ter a intersecção De três universos diferentes E não tem como Não associar Com o aparecimento De Andrew Garfield E Tobey Maguire Os outros Homens-Aranhas Sim Cada título Pode significar Um Homem-Aranha Começando pelo Do Tom Holland Homem-Aranha Telefone de casa Telefonando pra casa Enfim Esse nome pode se referir Ao Homem-Aranha Do Tom Holland Num tom de zoeira Realmente Justamente porque Ele é o Homem-Aranha Que faz mais ligações Pra pedir ajuda Nos outros filmes Todos era o tempo inteiro Ele perturbando Tanto o Tony Stark Quanto o Happy Pra poder ajudar em ele E aí vamos pro próximo Homem-Aranha Destruidor do Lar Homewrecker Este faria muita referência Ao Homem-Aranha Do Andrew Garfield O espetacular Homem-Aranha Justamente porque Lá nos filmes Mesmo que de forma indireta Este Homem-Aranha Foi responsável Por destruir Assim O Lar Da família Da Gwen Stacy Um principal acontecimento Sobre isso É que no último filme Ela morre Então faz muito sentido Também E vamos pro último Você deve entender Que associa muito Ao Homem-Aranha Do Tobey Maguire O primeiro dos cinemas Homem-Aranha Fatia caseira Ou pedaço caseiro Home slice Isso faria uma referência Ao fato deste Homem-Aranha Do Tobey Ser entregador De pizza Fatia caseira Pedaço caseiro Pedaço de pizza Entendeu? Você pode achar Que é uma viagem Pode demais Sem problemas Mas não dá pra negar Que faz algum sentido Enfim Vamos seguir pra outro Ponto dos títulos Agora eu quero falar Sobre uma teoria Das cores Porque cada título Tem uma cor diferente Inusitada E sim O Daniel Richman Que é um cara Que vaza muitas informações A maioria delas certas Mostrou no seu Twitter Esta imagem Você pode ver Do lado esquerdo Tem os três títulos Alinhados ali Com as suas cores E do lado direito Temos a imagem Do duende verde Dos quadrinhos Que segundo o próprio Daniel Tá confirmado Nesse filme Vai aparecer como vilão E que se você realmente olhar Todas as cores Fazem sentido E se ligam com essa imagem Em cima temos o rosa Que é do chapéu E de detalhes da roupa dele No meio temos o verde Que é da pele A cor dele E embaixo temos o cinza E outras cores Que é do negócio Que faz ele voar Isso pode ser extrema Gigantesca coincidência Claro que pode Mas dá pra entender Que tem alguma intenção aí E o pior Não acaba por aí Uma outra teoria Já diz que não é Nenhum desses títulos Que é o que eu também Imagino um pouco Que na verdade Isso é pra mostrar A ligação do multiverso Só que isso tudo Vai levar ao título final Que seria esse Que tá aparecendo pra você Homem, aranha Jogo em casa Jogando em casa Enfim Isso faria também Muito sentido Porque no primeiro Ele tava de volta ao lar No segundo Ele tava longe de casa E agora Ele está brincando Jogando em casa Alguma coisa assim Os problemas Fora que tem a questão Das cores Você pode ver que juntou As três cores no título E que não deixou De ficar bonito Não deixou de combinar Eu acharia que funcionaria muito Apesar de achar Que não vai ser Exatamente assim Enfim Muitas teorias Além dessas que eu falei Estão surgindo muito mais Quero que você coloque Nos comentários Sua opinião Quero pedir muito Que você clica no like Me ajuda demais Na divulgação Se inscreve no canal Vamos crescer muito com isso aqui E se você quer ver Mais vídeos de atualização Sobre Homem-Aranha É só clicar nos cards Que vão aparecer aí Já fiz vários outros Enfim No mais É isso aí Um abraço Fui E aí E aí E aí Obrigado.